Música Fala galerinha, mais uma vez com a Vila Guarda e hoje nós estamos aqui para falar de dois cargos que não são muito usuais no rito escocês antigo e aceito mas que pertencem ao mesmo geralmente as lojas que trabalham no rito escocês antigo e aceito tem de 22 a 23 cargos existe essa variação porque algumas grandes lojas trabalham com uns cargos e outras não mesmo porque quem rege o rito é a própria obediência tendo a permissão para modificar, acrescentar e evoluir a ritualística do mesmo então algumas no Brasil mantêm 23 cargos, outras mantêm 22 geralmente a variação é em torno do porta e espada mas nós não estamos aqui para falar deles, estamos aqui para falar do Mestre Arquiteto e do Mestre de Banquete bem, vamos começar pelo Mestre de Banquete o Mestre de Banquete é responsável pelo banquete, como diz o nome mas não é um responsável qualquer, ele é responsável por organizar e auxiliar nos banquetes e o que que isso impacta na loja, no caso o que que isso tem a ver com a loja geralmente as lojas que funcionam à noite mantêm jantares após as reuniões esses jantares nós chamamos na maçonaria brasileira de ágape não confundir com o festive board que geralmente é feito na maçonaria de origi saxã que é um ritual próprio de jantar após a cerimônia ritualística nós temos aqui no caso a loja de mesa que muitas vezes é chamado de jantar ritualístico esse jantar ele é mais ou menos equivalente ao festive board só que nós fazemos duas vezes por ano, dos solstícios de verão e inverno então o que que acontece, o Mestre de Banquete ele é responsável tanto pelos jantares que são executados após a loja quando assim o fazem, tem lojas que funcionam de manhã também e que não necessariamente trabalham com almoço então ele é responsável por organizar e auxiliar nesses banquetes no Brasil é pouco usual que isso aconteça porque as lojas não são tão numerosas como nós gostaríamos que fosse então a gente acaba acumulando função tipo tesoureiro geralmente que é responsável pelas finanças que acaba contratando as pessoas que vão fazer o almoço vai liberar a verba para isso e etc, etc mas o correto mesmo é o Mestre de Banquete fazer isso nas obediências, no caso, nas obediências não nos ritos saxã, de origem saxã, que vamos lá tem o ritual emulação, o Bristol, etc, etc em ingleses, né tem também o rito de York americano eles possuem um cargo chamado steward que seria equivalente aqui a mordomo bem, esse cargo ele também tem mais ou menos a mesma finalidade ele é responsável por organizar esses jantares mas também tem a sua função, como é que possamos dizer, ritualística eles auxiliam nas iniciações também e etc o bacana dos stewards é que, por exemplo, nas linhagens inglesas ele pode ser ocupado por aprendizes e companheiros não necessariamente só por mestres então isso traz um entrosamento maior ao irmão aprendiz é o irmão companheiro e uma dica que eu dou aqui para os irmãos do rito escocês que funcionam aqui no Brasil e não tem lojas tão numerosas assim é que se façam comissões o venerável tem a prerrogativa de fazer comissões para o bom funcionamento da loja o que pode ser feito é uma comissão, por exemplo de banquete ao qual você vai atribuir a função do mestre de banquetes a uma ou mais pessoas e o que que eu indico já que pela regra aprendizes e companheiros não podem ocupar cargos de oficiais que se faça essa comissão de banquetes e que coloquem eles para trabalhar para quê? já que eles não podem participar de uma ritualística mais rebuscada além do grau deles que eles não podem ter uma função oficial que se dê essa função para eles de forma a entrosá-los e veja bem não falo aquele velho mau costume que muitos irmãos têm o aprendiz é esparro não, o aprendiz não é esparro o aprendiz e o companheiro não é empregado de ninguém eles podem no caso auxiliar e fazer o papel do mestre de banquetes participando dessas comissões para maior entrosamento para maior participação na organização da loja e não é aquele velho hábito de meu aprendiz pega uma cervejinha lá para mim depois na festividade quando eu sou mestre eu não sou mestre dos outros eu sou mestre de mim mesmo então assim é uma forma de entrosamento dele cuidar do banquete e não de ser empregado ou esparro de ninguém que esteja mais tempo na maçonaria em breve todos serão mestres todos serão iguais e vamos praticar aquele velho chavão né fora de loja não existe grau todos são irmãos bem vamos pular para o segundo cargo que nós vamos falar hoje que é o mestre arquiteto o mestre arquiteto no Rio Escocese Antigo é aceito ele tem a função de organizar o espaço da sala da loja ou seja ele tem que deixar a loja pronta para trabalhar naquele grau proposto para o dia então se a loja é no grau de aprendiz a loja tem que ficar pronta e por aí vai e o que que isso implica geralmente no Brasil nós trabalhamos com uma pluralidade grande de ritos né são sete ritos oito ritos praticados no Brasil muitas das vezes as lojas trabalham em tempos que não são próprios do seu rito então equivale a uma arrumação né quando troca de grau a arrumação fica diferente então o mestre arquiteto ele é responsável por deixar tudo organizado dentro do templo para o funcionamento daquele grau mais uma vez né é pouco usual porque como eu disse as nossas lojas não são tão numerosas assim então o mestre arquiteto você pode na sua loja como uma forma de uma boa prática mais uma vez utilizando os poderes do venerável mestre indicar uma comissão de arquitetura e o que que é essa comissão você no caso da minha loja nós fazemos assim só vai funcionar por grau de aprendiz porque é infelizmente no caso ou felizmente os aprendizes não terão acesso aos outros graus mas nada impede de um mestre mais experiente pegar e fazer parte dessa comissão com mais aprendizes e companheiros para aprenderem a montar a loja para quando eles forem a mestre eles estarem apto a montar essas lojas bem conforme eu falei vocês utilizando da prerrogativa de venerável mestre se você não é o venerável mestre de sua loja você pode indicar a ele a usar de suas prerrogativas se não tiver obreiros o suficiente para ocupar todos os carros da sua loja fazer essas comissões porque a partir daí você vai estar congregando você vai estar trazendo para próximo de você para aprender um pouco da administração da loja e de fazer parte disso os aprendizes e companheiros então isso é muito bacana pois você vai estar inserindo ele no mundo da administração de fazer parte de tocar a loja e isso é muito legal pelo fato de eles são aprendizes de companheiros hoje amanhã eles serão mestres também amanhã eles é que vão ter que tocar essa oficina então se você fizer isso você vai estar ensinando eles a se portar como mestres com responsabilidades perante a administração da loja e não simplesmente eles são aprendizes e companheiros não estão envolvidos em nada com isso e você dá um empurrão nele e fala vai agora é com você então tomando essas atitudes de fazer comissões e trazer esses obreiros para perto você vai estar contribuindo com o engrandecimento maçônico dele bem aproveitando que nós estamos de quarentena eu falei que iriam estar lançando mais vídeos com uma cadência maior e estou fazendo eu vou aqui indicar novamente a leitura a ordem sobre o caos eu já mostrei o livro físico aqui mas agora ele está lançado também é em formato digital pelo Kindle né pelo e-reader e é um livro do irmão Ken Ismail e a boa pedida dele ser e-reader dele estar na plataforma Kindle é que você não precisa sair de casa se expor ao vírus para ter que ir comprar você no seu próprio aparelhinho pode comprar adquirir esse livro e assim engrandecer o seu conhecimento maçônico bem se você gosta do projeto Maçona Eletro Periquim e quer contribuir com o mesmo a partir de cinco reais você pode apoiar o nosso projeto que está aqui no endereço né esse valor ele utiliza na manutenção das ferramentas que utilizamos no blog na nossa plataforma é melhora na compra de equipamentos você ajuda muito o canal apoiando o mesmo se você não pode ainda e gosta do do Maçona Eletro Periquim curte compartilhe esses vídeos porque você também dá uma força danada para a gente bem hoje nós vamos ficar por aqui e aquele grande abraço e boa quarentena cuidem-se um grande abraço e um beijo no coração para todos